Salve CGZeros de Coyote, mais um MotoramaCast no ar, dessa vez com mais um convidado super especial que vocês vão ver já já, mas é claro, antes temos que falar que o MotoramaCast nesse novo formato, ele está acontecendo graças ao Petronas Sprint, o óleo lubrificante mais indicado para sua moto e que também está presente no MotoGP. Petronas Sprint é conexão máxima entre você e sua moto. Hugo Renault, temos alguns recados novos aí hoje, conforme a gente já tinha avisado na semana passada, tem uma coisinha especial para a gente começar aqui o podcast, né? Isso, agora seguindo esse novo formato, a gente está trazendo muita novidade, uma delas é essa maior interação, então vamos ler agora comentários, é isso mesmo? Temos comentários aí de vocês que assistiram o podcast anterior, participaram e mandaram esses comentários para nós e agora vamos ver se a gente responde eles, né? Vamos lá, é claro que tem alguns aqui que foram na zoeira, né? Quem viu o último episódio até o final viu que rolou uma piadota ali, né? Não foi bem uma piadota, foi uma saia justa, então o Luiz Sobre Duas Rodas, ele mandou, a minha dúvida é se o Guigo deu o anel para o entrevistado, ele fará isso com todos os convidados? Não, Luiz, não tem nada disso não, o anel aqui é só esse anel do Motorama aí, ó, mostra aí, Hugo, de que anel que a gente está falando. É isso aí. O seu eu não sei, mas o meu é esse aqui. Não, é só esse daí, pelo amor de Deus. Mas pode ficar à vontade se quiser dar o chamado. Pode ficar, não tem problema nenhum. Mas a gente estava se referindo a esse aí mesmo. O Eric Ferraz, ele também mandou um comentário muito legal aqui, né? Falando, Baralho, que papo foda, meu sonho é ir para Machu Picchu de moto, quero ir com meu filho que hoje tem 4 anos, ou seja, tenho tempo para aprender alguma coisa sobre mecânica. Existem várias empresas que vendem pacotes para esses rolês, mas queria fazer algo mais raiz. Se o Frank fez um rolê desse sem saber esticar uma corrente, eu acho que eu dou conta. Parabéns, Frank, e obrigado, Motorama, por apresentar esse conteúdo. A gente que agradece, Eric. Muito massa. O cara realmente assistiu, acompanhou. Espero que ele tenha lido o texto do Frank também, né? Ah, espero também. Vamos para o próximo aqui, ó. Fábrica de Juntas Hermes gostaria de propor uma pauta. O problema é sobre faróis auxiliares em moto. Quem viaja à noite sabe que é a iluminação... Não, quem viaja à noite sabe que é a iluminação nada boa de um faro, a lei fica dúbia. Não entendi muito bem a frase dele, está meio mal escrita, mas enfim. Eu li esse comentário aí, o que ele está pedindo é para a gente tratar desse tema, que é meio dúbio, como ele disse aí, e que não está claro em legislação nenhuma, né? Pode usar farol auxiliar, não pode? É uma coisa que deixa uma pergunta para nós mesmo, e a gente já sabe um pouco da resposta. Temos motos com faróis auxiliares de fábrica já, então é óbvio que pode. Eu acho que muito da dúvida dele e do pessoal que sofre com essa dúvida é a respeito dos faróis auxiliares paralelos, né? Porque tem alguns estados onde a polícia implica bastante e para os motociclistas na estrada, e até multa eles, né? Dependendo do equipamento que estiver usando. Pode ser um tema que a gente faça alguma coisa sobre ele no futuro? Com certeza. A gente já fez alguns vídeos sobre legislação há algum tempo atrás, e com certeza esse aqui está anotado para um próximo momento, né? Tem algumas mensagens aqui também que são para o Frank, mas como a gente prometeu no próximo episódio com o Frank, que a gente vai dar uma lida para ele responder, mas queria pontuar mais alguns aqui. O Caio Saavedra também marcou presença aí no último vídeo, né? E escreveu, só os brabão, respeito demais por esses caras. Valeu demais, Caio. Urso 3000 também, sempre mais uma figurinha carimbada aí, está sempre presente assistindo nossos vídeos. Colocou aí o Motorama, o Viagra, que levanta a vontade de qualquer um de andar de moto. Olha aí, esse elogio é massa, hein? Muito bom. E teve o Yuri Dantas, que mandou uma pergunta para você, Hugo. Perguntou se você vendeu a Lander. Vendi. Se eu não me engano, eu respondi ele aí já. Yuri, infelizmente a Lander já foi embora em 2016. Com muita dor no coração, mas a vida é assim mesmo. Tem que deixar algumas coisas irem embora. É, tem hora que não tem jeito, né? Tem que deixar a vida fluir, né? E as coisas novas chegam aí. Enfim, é isso. Esses foram os principais comentários do último MotoramaCast. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, o MotoramaCast, esse episódio, por favor, já vá colocando aí o seu comentário, a sua pergunta, porque a gente vai fazer a leitura e vai responder no próximo episódio, na semana que vem. E hoje, como prometido, estamos com mais um convidado, um convidado iradíssimo. Lucas Valente Pimentel, um dos organizadores aí do Salão Duas Rodas, para não dizer que é o cabeça do Salão Duas Rodas, né? O cara que faz a coisa acontecer. Ele já revelou aqui para a gente algumas vezes que ele assiste o Motorama também, que ele curte o nosso trabalho e para a gente é uma grande honra. Isso daí já adianto desde já, viu, Lucas? É um prazer receber você aqui. Tudo certo, meu amigo? Tudo certíssimo, meu amigo. É verdade, cara. A gente já estava falando, né? Um pouquinho antes de entrar aqui no ar. Eu tenho a sorte de trabalhar com esse assunto, como vocês. Mas se eu não trabalhasse, eu curtiria essas mesmas coisas. Acho que eu tenho... É privilégio mesmo, assim. Por acaso, eu fui fazer... Fui trabalhar com um negócio que eu curto pra caramba. Então, acompanho o conteúdo de vocês, da galera que a gente conhece também, com muitos nossos amigos e colegas, que também são parceiros do salão. Mas quando eu estou trabalhando com isso, eu estou andando de moto e pensando nisso. Eu estou vendo alguma coisa. Então, o conteúdo que eu consumo... E várias coisas são muito legais. Muitas coisas que eu curto no Instagram, eu acho que já tem curtida do Hugo, já tem curtida do Guigo. Eu estou no Facebook, mas ficou tudo legal. Eu falei, pô, foi o Guigo que publicou. Eu falei, nossa, que jaqueta foda. Eu falei, é coisa esse cara usando essa animária marota. Era o Hugo. Então, pô, no final, as coisas se encontram. Isso é muito legal. Então, assim, vocês... E eu descobri, eu falei pro Guigo, na verdade, é pra você, né, Guigo. Eu descobri o podcast outro dia, assim, porque é uma plataforma que eu comecei a consumir de forma voraz, assim, agora, na pandemia. E eu falei, caralho, porque eu vou com uma coisa de moto. Eu falei, puta. A gente não tem que olhar de vinho aqui, ele já está lá. Olha aí. Mas você conheceu pelo áudio, pelo Spotify, ou foi pela versão já no YouTube? Não, pelo Spotify. Pelo Spotify. Eu conheci pela versão do Spotify. É, eu conheci pelo Spotify. E foi, caralho. Foi quando foi, moto. Então, não foi muito difícil chegar em vocês objetivamente. E foi. Então, pessoal, meio que me convidei, tá? Eu mandei assim. Que legal que vocês tenham um canal publicando esse conteúdo. Pô, eu fico feliz em saber. Quem sabe, assim, né? Se um dia vocês quiserem, poxa. Né? Quiser um convidado. Não, com certeza, independente de qualquer coisa, você já seria um convidado aqui. Porque, enfim, tem isso que você falou, da gente já ter muito do gosto em comum, né? Não só pelas duas rodas, mas até dentro das duas rodas a gente tá meio que dentro dos mesmos nichos ali, acompanhando a mesma coisa. Claro, você por ser uma pessoa, né, que organiza eventos e tudo, também tem uma abrangência geral e tudo. Mas o gostinho pessoal, ele se revela ali um pouco ali e a gente percebe que a gente bate em algumas coisas, né? É por aí. Eu me lembro, cara, a gente se conheceu pessoalmente. No ano passado, eu já conhecia vocês, conhecia o campo de vocês, conhecia os canais. E eu conheci vocês naquele jantar de imprensa na véspera do salão. No ano passado, não. Sim, em 2019. No ano passado, no ano passado. Sim, no salão passado. No ano passado. E acho que quando eu tava entrando na pizzaria, eu cheguei e o Hugo falou assim, aquela bendita lá fora é sua. Foi. E então, tipo, a minha moto tava parada na porta, tem uma Yamada que é customizada pelo pessoal da bendita máquina e que é uma coisa linda mesmo. É, uma coisa linda. Uma coisinha linda. E eu lembro do Hugo, é sua, né? Eu falei, é. Eu me sentei do lado do Giggle na coletiva de imprensa, no trem, no Brasil. E a gente foi trocando ideia, então, puta, são muitos gostos parecidos. Foi uma boa lembrança essa. Justamente, foi a primeira vez que a gente se sentava, estávamos ali juntos. E eu lembro da gente sair da van, chegando esse jantar, e você já tava lá esperando a gente, naturalmente, né? E tinha essa moto lá em frente ao lugar onde a gente ia arrancar. E como você tinha falado que tinha acabado de chegar ali e tinha ido de moto, eu associei, né? Talvez aquela fosse a sua moto. E aí foi por isso que eu perguntei. Que eu achei que tinha grande chance de ser. E, pô, pra... Você falou que era, eu falei, pronto, cara, olha só que legal. Estamos acabando de se conhecer e já tem uma coisa em comum, né? Um tipo muito particular de moto, que é um gosto em comum de nós do Motorama com você, gerente do Salão do Oswaldo. Falei, pô, estamos em boas mãos, eu acho. Não, estamos, cara. Ah, isso é uma coisa que... Mas duas coisas pra comentar. A primeira é que eu fiz a moto antes de ser gerente do Salão. Olha só. Eu conheci o Rodrigo Marcones, que é um puta, um cara querido demais. Ele é. Ele é demais. Ele é muito fora da curva também, né? Nas ideias. Ele é muito. Ele é demais. Ele é demais. Muito fã dele. E o Rô, eu conheci e eu fui passar o Réveillon, ele organiza um Réveillon em Tapajós, vai Tapajós. Ele é organizador naquela festa, que lá é a Altera do Chão. Que é amigo do cara, meu irmão, conheci os irmãos dele, meu irmão foi comigo, a gente foi super brother. E aí eu fui entender que o cara também gostava de moto, fazia moto. Eu tinha uma BMW, eu tinha uma GS650 na época. Eu vendia a GS e dei na mão dele o dinheiro. Falei assim, eu quero uma moto customizada, cara. Ele quase me enlouqueceu, quase que eu parei desse amigo dele, porque eu não ficava pronta, cara. Ele falou assim, cara, Lucão, Lucão. Ele falou assim, cara, uma ideia. Ele mandava as fotos, do caralho, do caralho, mas queria muito uma moto, cara. Entrega, pelo amor de Deus. E aí, eu fiquei, sobretudo, primeiro a ansiedade, mas também porque eu vendia a minha moto pra fazer uma coisa. E eu não ficava pronta, cara. Não ficava pronta. Eu falei, sério, eu realmente preciso de moto agora. E aí ficou. E eu não vendo aquela moto nunca. Eu disse que eu pedi. Ela não pode, né, cara. Uma moto que sai de uma oficina como aquela, ela é única. Ela é única, literalmente. Mas o fato de ter saído de lá, já faz com que ela pertence a um grupo muito fechado de motos. Ah, não importa o quão grande tenha ficado bendita. E sim, a marca cresceu bastante. A oficina, pelo que eu acompanho de longe, o espaço é grande. A produção deles deve estar a pleno vapor. Talvez eles levassem oito meses pra entregar uma moto nessa época. Não sei, tô estipulando. Talvez hoje eles... Não faz isso, mas não foi combinado no começo que eu rodei. Não foi combinado, né. Talvez eles entreguem em menos tempo. Enfim, o que eu quero dizer é que o número de motos feitas por aquela oficina tá cada vez maior. Tá ficando mais prolífico o negócio. Isso não torna qualquer moto que tenha saído de lá menos importante. Continua sendo uma moto que saiu de lá e... Quer saber alguma coisa, cara? Que é verdade? E eu vou expor aqui, segredos dos bastidores. Eita, ó. Exposição no MotoramaCast. É o Jair Jair. Mas é um segredo legal. Eu fui no... A gente trouxe o Shibuya, né, no Salão 19. Eu não tinha um... Um estante bacana pra caramba do... Sim, tá viradíssimo. Do Tade. E antes de 2017 tinha também, né. Exatamente. Mas aí a gente fez um... Porque esse Tade era fora. Aí o Shibuya, ano passado... Foi grandão mesmo. Foi foda, assim. E a gente foi... Aí eu fui pra... 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 Na oficina do Tade pra conhecê-lo. Pra falar com a equipe dele. Você já foi na... Na oficina do Tade? Não. Cara, eu nunca fui, velho. Eu nunca fui na Shibuya, propriamente. Mas... Entrevistamos o Tade, inclusive, no Salão Duas Rodas 2017. Foi a oportunidade que a gente teve de conhecer ele. Ele tava lá, respondendo algumas modos. Saiu uma entrevista bem legal, mas nunca fui. Mas é legal. Eu faço questão de fazer com vocês, quando vocês estiverem aqui em São Paulo, cara. Fazer um tour pelas costumizadoras. Passar no Tarso, no Johnny Wash, no Tade, no Rodrigo. Olha aí. Seria incrível. Café e cerveja de graça desses caras que todos eles têm. Tem muita vontade de conhecer o Ricardo Medrano, que é um desses poucos aí que eu não conhecia ainda e tem muita vontade. Já vi tudo o que existe de vídeo sobre ele no YouTube. Ele é que parece. Acompanho fervorosamente. É um cara com quem realmente eu tenho vontade de conversar, sentar, tomar uma cerveja e aprender muita coisa com ele. Eu teria vontade de conhecer todos esses aí, mas acontece que alguns eu já conheci, né? O Rô e o Tade, já controbamos com eles. O Ricardo é um cara queridíssimo. Todos esses caras são muito legais. O Medrano foi o primeiro, sempre é o primeiro a abraçar a ideia. Todos esses caras são todos muito, muito pareceríssimos mesmo. Amigo, é legal porque o salão virou uma instituição, sabe? Virou, virou. O salão, é muito legal isso. Mas antes de falar do Ricardo, só pra fechar a história, o dia que eu cheguei no Shibuya, tinha uma bendita parada ali no canto, né? Eu falei, olha, tem uma bendita ali e tal. Aí eu falei, pô, de que que é? Eu falei, não, é do Tade. Eu falei, como assim? Cara, tem gente que anda de Shibuya. Claro que eu imagino que ele tenha vários veículos, né? Sim, sim. Mas ele tem uma bendita pra chamar de sua, cara. Isso diz muito sobre a relação deles com a cultura custom, com as oficinas de custódia, customização e tudo. Eu levei o Rodrigo. O Rodrigo, em 2017, eu era gerente de marketing do salão. E a gente queria mudar. O evento, eu tava falando pro Rodrigo um pouco antes, que a gente foi na Harley, a própria Harley falou, cara, o salão tá muito coxinha, vocês têm que dar uma mudada. A própria Harley falou isso, olha aqui. Foi, a gente foi numa reunião na Harley. A história é mais, não parece a foda, tem muita história. A gente foi na Harley, terno, gravata, porque a gente é na Real Exhibitions, e aí a gente chegou lá, o Flávio, Flávio Vilaço, que é o Head de Marketing na Harley, recebeu a gente. Falei, ó, tipo assim, quem são esses bichos estranhos chegando aqui? Aí a reunião foi ótima, porque ele deu muita orientação legal pra gente. Mas, na Real, eu falei, cara... Isso em 2017, correto? Em 2017. E aí, em 2017, a gente deu uma ajustada. Porque a campanha do salão em 2017 era, meu coração não bate, ele ronca. Foi quando a gente trouxe o coração pra a campanha, era o coração... Foi, a marca é o coração que é feito dos motores ali, de moto. É, e a partir de 2017 foi o coração que era uma coisa mais pulsante, que era o coração não bate, ele ronca. Ano passado já foi uma coisa mais estilizada, mas também usando o evento de coração. E esse ano, que agora a gente joga pra 22, também é o coração. Porque no final, essa é a coisa que une toda a comunidade, a paixão, a emoção. E quem trouxe isso, ele falou de uma forma muito cara. A gente foi o Flávio. Foi o Flávio. Contribuiu bem, né? É, ele deu um feedback. Olha só que louco, né, velho? O cara de uma montadora, né? A gente tá falando de montadora, de motos ali que são vendidas na concessionária e tudo, né? Tem todo um apelo comercial grande nisso, fomentando a indústria de customização. Porque é importante pra ele também, né? As pessoas comprarem as motos pra customizar, então... Sabe, se não sair... Claro que ele não falou com todas as palavras, o Flávio é super... cordial, mas o meu recado foi esse. Falei assim, cara, é evento de moto, cara. Assim, não é sobre isso. É sobre paixão. É, envolve muita coisa, né, Lucas? É por aí que conheci o Flavinho, do Luck Friends, o Sérgio, do BMS Motorcycle, e o Ricardo Medrano, do Johnny Wash, o Tade, o Rodrigo, até o Tarso. Então, a gente acaba conhecendo... Ah, perdão, e aí a gente fez nesse ano, a gente chamou, porque normalmente a coletiva de imprensa de um salão, seja duas rodas, seja do automóvel, seja uma Fena Tran, que é o salão do caminhão, normalmente é numa sala chique de um hotel importante, com bons drinks. E nesse ano de 2017, a gente levou pra Johnny Wash. A coletiva de imprensa do Salão Duas Rodas foi dentro do bar do Ricardo Medrano. E a gente trouxe os caras, inclusive o Rodrigo Marcondes, e era legal, porque o Rodrigo Marcondes olhando pro Medrano, como tipo assim, caralho, eu sou amigo do cara agora, sabe assim, eu sou... Eu tô no mesmo lugar, eu tô na mesma breja, e é legal se ver essas coisas desses caras. E eu mais ainda, que falei, caralho, os caras juntos na minha frente, os caras sabem meu nome. E aí passa o, tipo, o presidente da Triumph, sabe? Aí passa o Waldir Ferreira, que até já vi, vocês entrevistaram por vocês aqui. Isso, apareceu aqui no nosso podcast. Pois é, eu falei, cara, é muito louco, você fala, cara, eu conheço esses caras, ele sabe quem eu sou, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito massa, cara. E assim, o salão ter esse braço na customização com as oficinas e tudo, é importante pra caramba em vários sentidos, e eu digo que assim, pessoalmente, pra gente do Motorama, foi a oportunidade que a gente teve de conhecer o Rodrigo Marcondes, da Bendita Máquina, pessoalmente, era um cara que a gente já trocava ideia pela internet, já elogiava o trabalho, já fazia alguns vídeos, né, falando das motos dele, mas tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente e gravar o material com ele. A mesma coisa com o Teide, o Ricardo Medrano, o Hugo, tava falando, não teve a oportunidade de conhecer ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele em outro evento, que eu sei que é um evento que você também curte, né, que é o BMS lá em Curitiba. No BMS eu fiz questão de chegar e dar uma tietada nele ali, a gente já tava meio além do horizonte ali, você sabe como é que é, alcoolizado, mas foi sensacional, cara, troquei essa ideia com ele e, enfim, cara. Ele ia na estrutura dele, da hamburgueria, pros eventos, naquela carreta, daquele, aquela truque van gigantesca, que é demais, né, que inclusive ele leva pro Salão Duas Rolas também. Leva pra lá. Foi graças a essa estrutura que nós comemos hambúrguer lá. Comemos hambúrguer e tem um hambúrguer chamado Motorama lá, não é por causa da gente, mas, enfim, é uma coincidência muito legal. É, é muito legal. Esses caras todos são todos muito... E aí, cara, é muito louco, porque esses caras todos conhecem o Leandro Mello, que também é um querido, cara super gente boa, que é super amigo do Fred Quirilos, que é fã do Negrete, sabe? Sim, as conexões estão aí, né? E aí esses caras todos se conhecem, todos se respeitam de verdade. E é, pelo assim, não acho que seja demagogia, não, sabe? Acho que os caras se gostam, mas como de fato eu gosto de vocês, e a gente pode falar do seco aqui, sabe? Falar da mandinha pra galera, sabe? A galera de fato se curte, se conhece, se convive, consome o conteúdo um do outro, tem uma liberdade. Isso é muito legal, cara. Isso é... Eu já fiz evento pra caramba, assim, isso é raro. É isso, cara. Quando o pensamento é de soma, né, Lucas? Isso aí faz toda a diferença, né, velho? A gente se unir pra somar, tanto os organizadores de eventos, né, que apoiam os outros eventos, quanto as oficinas de customização, que como você falou, o TI de ter uma bendita máquina, isso já diz muita coisa, quanto a gente também interagindo com os outros canais, que são nossos amigos, né, Hugo? A gente tá o tempo todo aí com eles, o Seco já até participou aqui. E assim é maravilhoso, Guido. Ela rola até nas montadoras, assim, como você tava explicando, né, a gente... Nem sempre é muito claro isso, mas a gente que organiza o salão, a gente conversa com a Harley, a marca, né, a corporação, não com as concessionárias, a mesma coisa com a Honda, a fábrica, né, a empresa. E é muito legal porque existe uma cordialidade verdadeira entre a Honda e a Marra, a Kawasaki, Suzuki, Ducati, PM, Harley. Os caras, eles coexistem real, sabe? A gente faz reuniões com esses caras todos na mesma sala, tá? E todos eles conversam, todos eles se respeitam. É bacana, assim, é claro que isso tem muito... E se conhecem, já trabalharam juntos em algum outro lugar e tudo, né? É, é isso. Assim, é real, assim. Eu já pude... Desculpa, Lucas, te interrompi. Me interrompe, senão... Eu já... Eu já pude presenciar isso, inclusive, nas vezes que eu tive presente justamente no salão com duas rodas, acaba sendo um cenário interessante pra você ver justamente isso que você acabou de relatar acontecer diante de nós, assim. Nunca deixou de ser surpreendente pra mim ver o presidente da Harley do Brasil lado a lado com o presidente da Triumph do Brasil e ali um representante da Yamaha. São cenas que eu gosto muito de ver. Eu já vi elas acontecerem algumas vezes, em diversas ocasiões, o salão, como eu disse, o principal lugar, mas em alguns outros eventos eu já vi também essas histórias de marcas diversas em que no nosso imaginário de fãs de moto são concorrentes e não se dariam bem. Como é que você pode ter Honda e Yamaha em uma sala só? Os caras vão sair na porrada e a realidade é muito oposta. São todos colegas, são todos amigos. No maior dos casos, eu vou generalizar aqui porque vocês concordam comigo que é a mais absoluta verdade. E, antes de tudo, são apaixonados ali por motos. Isso é legal. A galera curte, sabe? Os caras, eles... A maioria desses caras, se você pegar fundo de tela, são os caras andando de moto, sabe? Tipo, eu vejo assim, o Giggle atrás dele, ainda aqui no Blur, dá pra ver que tem capacetes ali. Quando você faz reunião com o Lander da Yamaha, o cara tem um monte de coisa que... É que eu não tô na minha casa agora, mas se você fizer qual comigo numa segunda-feira, tem foto em meio de moto, tem um capacete aqui. Isso é real, assim. A galera, você conversa com os caras Honda e Yamaha, Kawasaki, Suzumi, onde se quiser, os caras têm alguma coisa na casa deles, sabe? Respiram, respiram as motos mesmo. É real. Total. Você conversa com o pessoal das revistas, vocês, dos mais especializados ainda. É real, sabe? É um negócio que faz parte da... É apaixonado, cara. Quando eu falei assim, no final, eu tenho sorte de trabalhar com isso, sabe? A gente tem um intercâmbio muito legal com essa galera, sejam da montadora ou de outras revistas e revistas, meios de comunicação que falam sobre motos que sejam de outra geração, né, e tudo. E são... Tem muitos caras que a gente considera mentores nossos mesmo, sabe? E que o Lander, você estava citando ele, o Lander, o Marcelo Gigoneto, enfim... Tá bom. Esses caras, a gente usa eles como gurus, assim, nossos, sabe? Muitas coisas que, às vezes, a gente precisa tomar algumas decisões e, pela experiência que os caras têm, a gente liga para os caras e quer saber a opinião deles, assim, e tudo. Porque são caras que respiram o moto, estão no meio da comunicação há muito tempo e... São empresas gigantescas, tipo, tem uma pressão gigante, tem uma responsabilidade enorme, com a forma de falar, com quem vão falar, eles representam, né, coisas, corporações enormes, que são caras acessíveis. Isso é muito legal, sabe? São caras queridos. Total. É muito legal, assim. Semana passada, a gente comunicou na sexta-feira que ninguém imagina o trabalho, vocês, porque eu comentei, mas para a gente fazer o comunicado do adiamento do salão, cara, isso foi um negócio que ficou mais tempo fora do Brasil do que aqui, para tomar as decisões, para conseguir as aspas dos representantes, cara, o Marcelão, que você falou, o pessoal da equipe dele, de relações públicas da Honda, o Lander, cara, assim... Muito esforço e muita articulação, Rolando, né? E tem feita, sabe? E o respeito deles, sabe? A Honda esperou o posicionamento da Yamaha, a Yamaha recebeu, viu como é que a Honda ia comunicar, a Braciclo fez a ponte e recebeu, a gente recebeu no salão, para o presidente da Reed fazer o comunicado, sabe? Assim, rolou uma camaradagem, e aí a hora que todo mundo fez o sinal, e aí foi assim, o Lander, especificamente o Lander, e aí torna até público o agradecimento, ele foi um cara muito gentil, sabe? Assim, a gente foi disparar na sexta-feira, meio-dia, era quinta, dez e meia da noite, eu estava com o Lander no telefone, sabe? E ele assim, Luquinha, vamos fazer o seguinte, me dá mais meia hora, amanhã de manhã, eu falei, não, vai dormir, não precisa ser meia hora agora. A preocupação dos caras, depois, puta, deu certo, parabéns, que legal, e sabe? Isso é legal, essa camaradagem, essa troca dos caras, e foi o que vocês falaram, assim, são os gurus mesmo, sabe? A gente tem um puta respeito. Total, e agora que você já citou um ponto que é importantíssimo para a gente falar aqui, vamos falar dele, né? Afinal, um dos grandes motivos para a gente estar aqui trocando essa ideia contigo é justamente pela confirmação, de fato, do evento, do Salão Duas Rodas, com o adiamento para 2022, que foi uma decisão, na minha opinião, muito acertada, muito responsável pelo momento que a gente está vivendo de pandemia, eu acho que realmente não teria condições de fazer esse ano de forma segura, por mais que a gente chegue ali no fim do ano, dependendo do andar e das vacinas, né, e tudo, talvez a situação realmente esteja melhor, a certeza mesmo é só no ano que vem, né, Lucas? É, tem dois, tem dois, é importante muito, né, acho que lembrar que aqui a gente fala de um evento muito grande em dois sentidos, assim, ele é importante demais para a indústria, então as montadoras investem muito, muita energia, muito estratégia, muito dinheiro para participar de um Salão, né, existe um calendário de grandes eventos mundiais e o de São Paulo está dentro desse hall de eventos importantes, então os caras pensam assim, lançamentos que vão entrar no mercado a partir do ano seguinte ao Salão, quais são as tecnologias, quais são as tendências, então assim, é uma coisa complexa, uma Ronda para fazer um evento como o Salão, os caras demoram para fazer um ano para se programar, sabe, assim, É assim, ah, mês que vem tem Salão, a Ronda decidiu participar, não, é um ano de planejamento, né, cara? Imagina, se você contar que empresas muito grandes, como as montadoras, abrem concorrência para trazer as agências que mostram as propostas e aí começam... Quem vai fazer o stand, quem vai fazer a comunicação, tudo, né? É, se se comunica com a marca, o que a marca vai representar e é sempre pensando no futuro, então o Salão sempre é final de novembro de ano ímpar, eles estão pensando no segundo semestre do ano seguinte, sabe, é super complexa a participação de um evento como esse. E de outro, então assim, a primeira questão é assim, estratégia de indústria, a indústria está, ainda que esteja bem comparativamente com outras, é uma indústria que também está sofrendo com produção, com... Fábricas fechadas. Fábricas fechadas, redução de jornal, enfim, eles estão com bastante desafio, então isso impacta no planejamento dos caras, né, da produção, do que vai entrar em linha, o que vai sair de linha, o que vem de fora, o que não vem, como é que vai ser o próximo ano, mudou, inevitavelmente, o ano, os caras tiveram que voltar para trás e falar, ó, vamos ter que dar uma ajustada na rota. Então, para a indústria, então pensando em como evento estratégico, os caras têm que olhar e falar, puta, será que eu consigo... E veja bem, como o Gui falou, a gente não sabe, como é que já acabou a pandemia, sabe, se a pandemia tivesse acabado agora, os caras iam não ter que fazer conta, tipo, será que eu consigo isso? Ainda assim ia ser muito complicador se ela tivesse acabado agora para ser esse ano, né? É isso, isso é muito importante, o pessoal precisa entender, né, assim, se tivesse acabado agora, que não acabou, se acabasse agora, os caras iam falar, puta, não sei se eu consigo fazer um salão desse jeito ou do jeito que eu gostaria, que eu sempre faço, e aí pensando com a cabeça das montadoras, se eu pudesse começar a se planejar agora, o problema é que não começou, né, assim, não acabou a pandemia, não dá para começar a planejar agora. E o outro ponto, isso é muito, acho que muito parte do que a gente estava conversando nos primeiros minutos, o salão, ele é um momento de confraternização, né, é celebração, é galera curtindo, sabe, é um momento de alegria, diferente de outros eventos, mas... É um momento de reencontro também, né? É, sabe, assim, faz parte, a gente que fica, eu convido vocês a fazerem isso no próximo, a gente ficar na entrada do evento e ver a galera entrando, se arrepia, porque tem os caras que fazem sal da cruz, sabe, que choram, que ajoelham até ali para a caixa, que vem de muito longe, que esperam mesmo para... O fato de ser de dois em dois anos contribui um pouco com isso, dá uma mística, né, cara? Eu falo, eu juro que eu me arrepiado, cara, porque você vê os caras, os caras, assim, de muito longe, tá ligado? E vem de grupo, e se encontra na estrada, e programa o final de semana, e vem com a família, e vem com... E você vê os caras falando, não falei, não falei, os caras choram, assim, é uma... É uma procissão, sabe? Quando o nerd fica louco, oriçado com uma Comic Con, é assim que o motoqueiro, o motociclista fica com o Salão Duas Rodas, cara, é basicamente isso. E aí você imagina fazer isso de máscara, com espaçamento, com propé, sabe, com poder se abraçar... Não, hein? Porque isso é um ponto, assim, então, beleza, então vamos fazer o evento. Só que se a gente fizer o evento, não vai ser, a gente já sabe que não vai ser como era, porque primeiro, não vou poder botar o corredor cheio como era, as experiências, que é um evento que a gente vem investindo, sobretudo desde aquela conversa que a gente tinha com o pessoal da Harley em 2017, um evento que a gente veio trazendo, vocês têm acompanhado, a gente tem aumentado cada vez mais o acesso às experiências, então isso também vai sofrer um impacto gigantesco se a gente implementar todos os protocolos de higiene, de segurança e prevenção. O salão já tem um bom tempo que não é só um lugar para você chegar e olhar o stand e o lançamento em ponto final, são várias experiências rolando, né, e tudo isso tem uma logística gigantesca, né, velho? E quando ela vai aumentar, então você imagina o impacto que a gente, então, assim, tá bom, então vamos fazer, mas é o seguinte, um de cada vez, um espaçamento, sem tirar máscara, você não pode tocar, não pode ficar muito tempo, tem que circular, entendeu? Aí o impacto também seria muito grande. E aí você começa, olha, fala, cara, não vai ser legal, não vai ser alegre, não vai ter confraternização, não vai ter muito lançamento, não vai estar todo mundo, não vai ter muitas marcas que a decisão não é local, né, não é só, o cara não pode tomar uma decisão e falar, eu quero ir, tem que submeter, é uma série de aprovações e tudo, né. As coisas externas, tem muito compliance das multinacionais, sobre liberação, sobre eu quero que minha marca participe de uma coisa que promova aglomeração, então, eu te falo, cara, se a gente fizer esse ano, a gente já sabe que não vai ser igual, faz sentido, esforçar, e sobretudo, isso é mais importante, né, foi o que a gente falou, não acabou a pandemia, então a gente ainda tem um risco real de chegar em novembro e os caras falarem, ó, obrigado aí pelos esforços de vocês, mas não podemos abrir a porta. E aí já foi muito esforço e muito dinheiro, muita coisa aqui. Muito, tudo, você imagina, a gente não abriu a venda de ingresso ainda, pensa que a essa altura, a gente já ia começar a fazer a venda de ingresso, você imagina você começar a vender ingresso e o impacto que vai ter isso depois, ó, troca, devolve dinheiro, vale pro ano que vem, cara, aí, de verdade, foi uma decisão tomada em coletivo e tamo aqui também, não tô falando só porque eu tô de crachá representando a Reed, foi uma decisão de consenso das três partes, que a gente costuma dizer, a Reed como organizadora e dona do evento, as montadoras que se juntaram e como consenso endereçaram essa questão, a Abra-se e a Abra-se como uma associação que representa o setor e que tem esse apoio oficial ao salão, então as três partes se uniram e falaram, ok, então em vez de tentar fazer o evento que a gente já sabe que vai ter impacto, se for possível dizer, a pessoa a gente tem muito sim, vamos juntos fazer 22? Então, todo mundo junto falou. E cara, de verdade, a repercussão foi muito positiva, sabe? Sem dúvida. E claro que a gente deve muito a ajuda de vocês, principalmente, que ajudaram a gente a contar essa história da forma clara como eu acabei de repetir aqui, muito esforço, muito empenho das estruturas de relações públicas Lander, da Yamaha, a equipe do Marcelão na Honda e todas as outras equipes, na Kawasaki, na Ralea, todo mundo que participou desse processo, mas a galera entendeu, falou, cara, vocês têm razão. Hoje eu estava falando com o pessoal da BR Motorsports, falando com o Jonatas lá da BR, ele falou, puta, cara, a gente acabou nem se falando, mas, puta, decisão acertada, e puta, que bom, melhor para todo mundo. Então você vê que a galera recebeu com... Essa foi a recepção geral, né? Todo mundo acreditou que foi uma decisão acertada. Enfim, o que a gente pode dizer é que a gente está muito empolgado, lógico, a gente está acostumado a ver o salão acontecer em anos ímpares, agora a gente vai ver ele acontecer em um ano par, mas as Olimpíadas de Tóquio vai acontecer com o logo escrito 2020 ainda, então está tudo certo, sacou? A gente sabe que o mundo está pedindo isso, agora a gente participou já de duas edições de forma oficial do salão e, cara, foram duas das melhores experiências que a gente já teve, de oportunidade que o Motorama já deu para a gente, desde que a gente começou esse projeto, a gente começou o Motorama em 2015, 2017 estivemos pela primeira vez oficialmente no salão como o Motorama, como imprensa, 2019 de uma forma ainda mais legal, com mais acessos e tudo, e agora a gente começando essa parceria maior ainda e sabemos que ano que vem vai ser mais louco ainda, então assim, cara, a gente se diverte toda vez que a gente vai e tem experiências muito legais, a gente até costuma brincar, né Hugo, porque sei lá, se de vez em quando a gente anda na rua aí, estou com a minha esposa e tudo, aparece um CGZero de coiote que assiste o Motorama e reconhece a gente, de vez em quando acontece aqui, né? mas no salão, velho, ali a gente se sente até famoso, né Hugo? Acontece, chamou muita atenção em 2017 já, cara, porque talvez tenha sido o primeiro grande momento onde, sem sacanagem, teve horas ali em que era difícil dar dois passos, olha que sensação mais louca, eu fiquei muito feliz ali, encheu o meu coração, porque veja bem, não tinha tanto tempo que a gente tinha começado ali, o Motorama tinha dois anos só, que o Igor acabou de passar as datas, começamos em 15, em 17 estávamos lá pela primeira vez e já tinha acontecido uma vez ou outra, da galera passar por mim aqui na rua e falar, Hugo, ou o Motorama, ou o CGZero de coiote, qualquer coisa do tipo, agora em São Paulo, em 2017, no Salão das Rodas, foi muita alegria. O negócio foi impactante pra gente, velho. Eu voltei pra casa, é... Tô famoso, tem que ser amigo. Não, a ideia não é essa, provavelmente é... eu lembro bem que a lembrança mais legal que eu tive foi que eu lembro de pensar que no dia, cara, eu acho que eu nunca dei tanto abraço em tantas pessoas. Então você imagina isso nesse universo hoje? Olha, não, impossível, pelo amor de Deus. impossível, então assim, é um choque de realidade, choque de realidade porque, veja bem, quando eu falei da questão do reencontro que o Salão das Rodas propõe, foi bem pensando nisso mesmo, na quantidade de pessoas que eu conheci, na quantidade de amigos que eu fiz, na quantidade de pessoas que eu reencontrei na segunda vez que estivemos lá, que a gente mora em Brasília, um pouco fora do eixo, a maior parte das coisas estão concentradas ou em São Paulo ou no Rio, então tem amigos que a gente só vai encontrar no Rio mesmo. E todos eles estavam lá em 2019, então foi uma reaproximação. O que mais me marcou e aí eu me tornei o maior fã do evento desde a primeira vez que eu fui foi que eu voltei pra casa pensando nisso, cara, eu acho que eu nunca abracei tantas pessoas e conheci tantas pessoas, eu olhei no olho das pessoas e as pessoas pediram pra tirar foto comigo. E aí eu chego em casa, abro o Instagram e tem assim, muitas fotos onde eu tô marcado. E aí, essa é a maravilha do negócio, que eu olhando essas fotos eu pude ver aquelas pessoas de novo e foi muito emocionante pra mim. Eu, o Guigão e alguém no meio, assim, umas vezes várias pessoas e... Cara, olha só, eu lembro bem desse momento aqui e enfim, muito especial. Imagina, Lucas, imagina o quanto que não é um bombardeio de emoções pra gente quando a gente tá lá. Porque assim, a gente, igual o Hugo falou, somos de Brasília. Direto vamos pra São Paulo, pra outro lugar, pro Rio, o que for. Tem algum evento, seja de uma montadora ou algum evento menor de cultura custom ou outro de motocross ou outro de moto velocidade. A gente sempre vai encontrar alguém. Sempre vai encontrar alguém que a gente conheceu de fora. Mas o salão, eu acho que é o único lugar, posso dizer isso, o único lugar que a gente tem certeza que a gente vai encontrar todo mundo que a gente conheceu. de todos os nichos, assim, da customização, do motocross, da moto velocidade, das montadoras, a galera que assiste o canal. Então, assim, é um bombardeio pra gente, velho. O que a gente começou a fazer em 19, isso passou a ser parte da nossa proposta. A gente fala muito no mundo corporativo de proposta de valor, né? Value Proposition, porque em inglês tem mais valor. O cara é muito do mundo dos negócios, né? Cara, muito business, cara. Muito business. Business to business. Bilhões, milhões, milhões. É, e os caras... Mas a gente fala que é um evento pra todos os bolsos, tribos e gostos. Foi. É, então... Eu deixei escapulir se foi, porque eu fiquei pensando muito em 2019, quando vocês, mais uma vez, extrapolaram um passo além e continuaram o trabalho de excelência que a gente viu ali em 2017 e que, caso eu tivesse ido em 2015, eu teria... Esse raciocínio estaria sendo formado lá desde aquele momento. Porque em 2017 a gente viu pela primeira vez muita coisa que era nova e você explicou a razão dela por nós. Veio em decorrência de uma reunião interessante que tiveram com a Halley do Brasil ali. que serviu como start de muita coisa maravilhosa que a gente pôde ver. E aí eu quero chegar em 2019 e dizer que a gente teve lá também mais coisas, mais novidades. Foi lá onde a gente pôde ver, por exemplo, o Paulo Amaral, Joey King ali em carne e osso na nossa frente. Onde que eu ia encontrar uma pessoa dessa? Só no Salão das Rodas. E com os produtos ali deles postos, né, bonés, moletons. E mais do que tudo, o mais importante, a real razão da gente estar aqui, as motos, cara. As motos maravilhosas que ele tem. O senhor conhece o Paulo Amaral também? O senhor se conheceu? Conheci, não. Eu fui lá, ele conversar com ele, falei, cara, eu sou muito fã do seu trabalho e tal. E, enfim, presencialmente o cara tava lá e eu não ia deixar de falar com ele de forma alguma. Tem um filme? Mas não conhecia, não conhecia antes. E não posso dizer que conheço depois, porque não tem contato, né? Quem me apresentou para o Paulo Amaral foi o Medrano. O Medrano, sim. A cara que apresentava, isso rolou na minha vida, assim. O Medrano falou, mas eu falei, nossa, oi! Eu fiz o seu trabalho, sabe? Uma coisa ali. Tipo eu lá, só que não tinha ninguém apresentando, nossa. E aí, eu apresentei o Paulo para o Vita, da Kabazaki, sabe? Isso rola, sabe? Puta, deixa eu te apresentar o cara, puta, deixa eu te apresentar o outro cara. E a gente foi tomar um café no Google. O Paulo Amaral tem um café massa aqui em Pinheiros. E aí, eu entrei no lugar, não sei se você já viu o cara, tem um filme muito louco, muito legal mesmo. Um filme independentaço, de moto, chamado The Best Bar in America. Você já viu? Eu nunca assisti, mas eu tô ligado. Cara, é difícil. Mas assim, põe na internet, não tem, não é Netflix, assim. Você põe online, deve ter alguma plataforma. E é um cara, assim, puta, acho que ele é o Easy Rider do século 21, sabe? Ele é o Paulo Amaral, cara. Eu preciso falar isso para ele um dia. Ele é o cara, sabe, que acorda no meio da estrada, ele faz gargarejo com isso. Esse cara, ele tá com uma moto com um sidecar, não tá, se eu não me engano? Isso. E aí, ele vai no meio da estrada, ele leva para a nossa cidade, ele faz... Acende o cigarro ali na fogueira que tá... Isso, ele abre a vela, assim, acende o cigarro. Isso tudo que eu tô falando é pelo trailer que eu vi, porque o filme eu não cheguei a ver. Tô ligado. É um filme mega independente, é muito legal mesmo. Eu acho que esse filme é legal, viu? É um road movie. É um road movie. É legal, é legal o filme mesmo, vocês vão curtir, assistam o filme. É legal, Best Bart in America. E eu vi também o trailer e ele falou, não é possível que seja... E é isso, cara, o filme é legal, o filme é bonito. Depois eu fui procurar, os atores não fizeram mais nada depois, assim. Era um projeto solo, era tipo TCC, sabe? E eu vejo esse filme, eu lembro do Paulo Amaral, cara, porque é o Paulo, sabe? Só ele tem aquela moto, aquele capacete, aquela jaqueta. Eu falo, se eu usar tudo isso, eu vou ficar ridículo. O Paulo fica... O Hugo tá sempre bonito, bem vestido. Eu falo, eu ficaria horroroso com esse bunei com essa cara. Eu sei, agora eu entendi. Você falou, você fez o melhor comparativo. Eu consigo ver exatamente isso. Eu vejo o Hugo vestido com algumas paradas, eu falo, cara, isso aí é só no Hugo que vai funcionar. E se mim... E se mim não vai dar certo. Eu quero falar pra vocês que não é bem assim. Não tem uma... Se existisse uma foto minha do momento em que eu estou com o Paulo Amaral, era interessante ter essa foto pra vocês verem. O Imagen diz mais que mil palavras. De um lado, vocês vão ter um cara muito tosco, que sou eu, obviamente, e do outro lado, o Joe King. Então, não é assim. Não me compara com ele, não, que eu tô muito distante ainda. Não preciso... Aliás, eu fiquei sabendo, cara, que Joe King é tipo Joking, sabe? Joking, exato. Ah, olha só. Eu não sabia. Uma piadota ali, literalmente. É genial. É genial. A marca é... A gente tá acostumado a falar de marcas e dizer assim, ah, é muito bem pensado. Olha de onde que veio esse logotipo. Deve ter alguma coisa semiótica. Joe King mostra pra nós que, às vezes, o mais legal é o despretensioso. A começar pelo nome. Tirou... Inventou o nome dele de Joe King. O logotipo é a coisa mais simples possível. Tudo que é feito ali é... Eu penso de uma forma assim, cara... A pretensão aqui não é reinventar a roda. É reviver uma coisa que já é muito legal. Mas que, se a gente se descuidar, ela acaba caindo em desuso. Então, por isso que existe a importância de uma pessoa como o Paulo Amaral e tornar relevante pra nós que estamos começando, que estamos começando a entender dos negócios, aprendendo agora. E já vem uma mega referência dessa. E aí você entende o que é uma Harley Davidson de 1969. Motor Shovelhead. Uma CB 750 totalmente construída pra corrida. Sem falar nos produtos que ele desenvolve. no capacete. Graças a ele, a gente tem um capacete daquele que é feito aqui, né? Que é feito no Brasil. Ah, mas é comercializado muito mais lá fora? Sim. Lá tem um público muito maior pra isso. Mas pode-se dizer que é feito aqui o produto nacional. É. É. É um conjunto enorme de referências. E o que nós somos nós, além das referências que a gente consome? Ainda que a gente tava falando sobre o gosto, os tribos e os bolsos e interligação de eventuais tribos, o Paulo é um cara que final de semana, ele compete, né? Ele corre, ele tem uma... Mas a X10R, é. Mas a X10R, é. Por isso é o valor desse contato que você fez pra ele, né? Apresentou o cara da Kawasaki, que acho que pra ele foi muito importante também. Mas estou especulando aqui. E naquela conversa, na verdade, a gente tava falando que o Paulo, ele é fanático no Mad Max, no primeiro, e se não me engano, o vilão do filme pilota uma Kawasaki. Exato. Tem várias Kawasaki no Mad Max, né? É. E ele tava falando... E apareceu agora, recentemente, o ator, o vilão do primeiro filme. Então... Acho que morreu que você falou. Que, inclusive, é o vilão do último filme também. São personagens diferentes, mas foram interpretados pelo mesmo ator. É isso. E a ideia deles... Eu sei que a hora eu tava assombrando na conversa, falei, vou deixar vocês. Aí eu só peguei um pão de queijo ali que o Paulo, de fato, não me cobrou por isso. Aí eu saí naquela hora, eles ficaram conversando. Mas a ideia era construir alguma coisa, ou falar sobre a possibilidade de uma moto inspiradora, no Mad Max, sabe? Assim, os caras que eu não sei, os caras estavam falando de cinema, sabe? Isso era muito legal, sabe? Foi uma reunião de negócios e... Acho que até virou depois que eu saí, porque eu conversava a reunião. Mas os caras também estavam falando de paixão que eles têm, sabe? E acabam indo pra moto de corrida, moto dos anos 70. Acho que é isso, sabe? É. Certíssimo. Certíssimo. Primeiro Mad Max é 79, então as motos são as quatro cilindros da Kawasaki da década de 70, né? Década de 70, é isso aí. Agora, Lucas, conta pra gente aí como é que é um pouco da emoção de ralar durante dois anos, né? Pra organizar um evento cheio de reunião. O próximo a gente nem imagina, a emoção vai ser muito maior, porque já tá sendo maior a emoção agora na organização. Mas enfim, de passar esse tempo todo organizando... E ainda, vamos falar aqui, a Rigi organiza dois eventos no mínimo aí, né? De grande proporção, né? Tem o salão do carro também, né? Claro. Então, como é que é a emoção, assim, depois de todo esse esforço, quando chega no dia do evento, o último dia de evento? Que você viu que deu tudo certo, as coisas aconteceram conforme o planejado, outras nem tanto e tudo. Como é que é? Me conta aí a sensação desse dia. Cara, eu gosto demais de fazer eventos. A verdade é essa, assim. Eu sou um organizador de eventos desde, acho que, do primeiro ano de faculdade organizando balada no diretório acadêmico, sabe? Então, eu coloco isso no meu currículo, sabe? Eu faço eventos desde o primeiro ano de faculdade. É... A galera, tipo, por exemplo, quando alguém pergunta coisas de pandemia, né? Tipo, e aí, como é que tá? Fala, é, tá foda. Que que você tá trabalhando com o quê? Eventos? Nossa! 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 É... Cara, a gente tá trabalhando muito mais, né? Porque a gente tá planejando cenários. Isso dá muito trabalho. Trabalhar a empresa do tamanho da Reed, que é uma das maiores organizadoras de eventos do mundo. É... O nosso trabalho é fazer conta, é fazer plano, é validar plano e refazer esse plano, refazer essa conta e tentar provar por A mais B em vários idiomas para vários acionistas, porque é uma empresa de capital aberta. Então, o nosso trabalho, a gente tem muito mais agora durante a pandemia. Só que, como a gente tava falando, como eu gosto muito do evento, eu tenho tesão na entrega do evento, é muito legal, cara. Vocês, você imagina... Envolvimento pessoal, né? Vocês foram... Assim, é muito legal. Vocês imaginam, eu levo minha mãe pra visitar o evento, sabe? Eu levo meu pai, eu vejo a cara dos meus irmãos quando os caras entram no negócio aqui... Com orgulho! Caralho, olha o tamanho! E é isso, cara. O Salão do Autonove, que eu também organizo, a gente envolve 30 mil pessoas trabalhando no Salão do Autonove para quase 800 mil pessoas. Isso. E pensa no impacto econômico na vida de muita gente, que é isso também. É isso. As conversas são com a Prefeitura, com o Governo do Estado. Por isso que não raro Presidentes de República fazem a inauguração, a cerimônia de abertura de um salão, seja do carro, da moto. Eu faço os eventos B2C da REIT, são os eventos de público, eventos de bilheteria. Mas a maioria dos eventos da REIT são eventos de negócio, são B2B. É evento de segurança, construção civil, energia, hotelaria. A gente tem uma feira de ar-condicionado, que é gigantesca. Olha só que louco, né? É, então é muito... A gente nem imagina os eventos B2B que existem por aí, né? Uma feira de ar-condicionado, velho, olha só que louco. Uma feira de ar-condicionado. Isso porque ela fala muito fluídica. A gente tem uma feira de iluminação. A gente sabe assim, tem feira de segura eletrônica. A gente tem uma feira de logística, cara, que os principais expositores são de empilhadeira. É uma feira gigantesca, sabe? São feiras muito que separam pessoas e falam assim, cara, eu podia fazer uma feira... Já tem. Tem uma feira. E a gente faz isso, que é feirante, né? Que a gente brinca. Eu faço a Bienal do Livre, que é pequenininha, o Salão do Automóvel, que é pequenininho, o Salão dos Olhos. Então você pensa que o Salão dos Olhos é o meu menor evento. E é um gigante. É grande pra caramba. É muito grande isso. Pra uma indústria inteira ele é o mais importante, ele é a referência. É um evento de 250 mil pessoas, 240 mil pessoas. São 10 mil pessoas trabalhando no evento. Pensa que o evento... Isso é uma coisa legal, porque o público visita normalmente uma vez só. Máximo, o cara muito tarado, que gosta muito, vai dois dias. A gente chega lá, a gente fica 15 dias no pavilhão, né? Porque a gente tá lá quando abre e a gente fala de marcar o piso. Porque eu tenho que marcar, ó, isso aqui vai ser o seu stand. E depois quando desmonta ele tem que varrer, porque a gente entrega ele ali de volta. Salão do Automóvel a gente fica 45 dias. Então a emoção, Guilherme, assim, eu que sou emotivão, a hora que... Até abrir o evento você tá tenso. Abre o evento você tá tenso. Você tá ali vendo se a catraca funcionou, porque não pode cair esses temas. No final do dia você tem que fazer relatório de visitação, o que melhora, o que não melhora. O evento fecha às 10, a gente fica lá até meia-noite, uma hora da manhã, fazendo reunião. Não, não é que a gente fica tomando, a gente faz, a gente toma a pareja também, mas... Resolvendo eventuais coisas que surgem ali também, né? Cara, no último dia, quando acaba o evento, a gente faz a festa, normalmente começa no instante da Yanarra, vai até o evento da Kawasaki, acaba todo mundo lá no Johnny Wash comendo um cheeseburger de graça. Cara, eu começo a chorar assim, às 18h01, sabe? E eu choro copiosamente, abraçando todo mundo, eu amo todo mundo, eu falo obrigado, desculpa, sabe? Desculpa por tudo, obrigado por tudo. É muito, cara. Aí você fica uns três dias de cama, sabe? Doente. Quando volta de seguro, de formatura de seguro, tá ligado? Caramba, velho. É mais ou menos isso, cara. Mas é que eu tenho muita tesão mesmo, gosto muito de ver. E é quanto tempo off até começar a pensar no próximo, normalmente? Tipo, você falou três dias de cama, mas e aí? Depois dos três dias você já tá ralando pro outro já? Como é que é? Eu tenho a sorte, eu faço sempre, eu fecho o ano, né? Ou seja com salão de carro, seja com salão de moto, eu sempre faço o último evento do ano. Então, quando eu faço, quando eu acabo o salão, finalzinho ali de novembro, a gente só fica prestando conta, a gente volta pro escritório ainda, porque a gente tem que fechar. Ah, é uma empresa, cara, te abre uma empresa e fecha uma empresa e passa resultado e paga contas. Enfim, é uma coisa, cara, só de coletiva de imprensa. Tem um pós também muito trabalhoso ainda, né? Sabe assim, cara, calma, não acabou. Não acabou, né? Kiko, de verdade, a gente demora, assim, eu só volto a funcionar real depois de fechar todas as contas. Aí, normalmente, eu já emendo em férias, porque a gente fica até dia 15 de dezembro, mais ou menos. É necessário isso, né, velho? Não tem como. E aí, normalmente, eu saio de férias, dia 15 de dezembro, e aí começa o ano, a gente já começa a vender de novo, porque aí já começa a abrir concorrência pra fazer a campanha, pra fazer as parcerias de mídia, principalmente, porque a gente não para, né? O salão, duas horas, você tem que ter uma curiosidade. Ele é o único evento que aumenta a audiência depois que ele acaba. Foi o único evento que a gente conseguiu a audiência digital. Os canais do salão aumentaram depois que o evento acabou, porque a gente não parou de fazer... Isso foi outra coisa que mudou. Antigamente, você saía do salão, tinha uma placa lá em cima, né? Te vejo daqui a dois anos, nos vemos em 2021, nos vemos em 2023. A gente mudou, a gente, assim, no dia seguinte já tá rolando um post. O TBT é maravilhoso nesse sentido, né? Porque a gente não para mais de fazer... É tipo assim, nos vemos amanhã na internet, é basicamente isso. É, o resultado que tem aí, sabe? A roleta de fotos. O que que tem que fazer? Então, a gente não parou de gerar conteúdo. Claro que eu, né? Ninguém fica, o PM inteiro ligado. A gente tem equipe muito grande, né? Tem muita gente trabalhando. Mas a gente não desliga. Acho que desligar mesmo, a gente desliga ali no final do ano. A gente deve ficar, assim, do dia 15 de dezembro até dia 15 de janeiro no automático. A gente programa os posts, principalmente, em redes sociais. E dá um tempo, mas a gente não demora muito para começar, não, cara. Assim, a gente já começa... Porque, de novo, assim, tem muita empresa que, para pagar o salão, porque é um evento que não é só pagar para a rede, né? Porque tem que contratar para fazer coisa de fora e investir na... Os caras tem que parcelar, sabe? Tem que fazer planejamento financeiro. Então, tem muita gente também que pede para começar a pagar o quanto antes para poder pagar. E outra, né? Eu paro o salão e começo outro, sabe? Assim, eu desligo o telefone da Honda e estou ligando para Chevrolet, sabe? Cara, pela velocidade que você fala, que você se comunica, já dá para saber que a coisa não para nunca, tá ligado? Cara, você imagina, assim, para todos os efeitos, eu passei hoje. Eu passei o dia no Aras. Você estava no Aras, né? Conta aí um pouco. Você pode contar o que rolou lá hoje? Posso. Mas eu me certifiquei do que eu não posso contar. Sim. Muito cuidado, hein? A gente está fazendo... A gente vai lançar uma plataforma, uma experiência digital. Totalmente digital. De... De teste. De teste ride. E a gente estava gravando, hoje, com a Harley. Essa... Essa experiência que vai ao ar agora, nas próximas semanas. A gente vai fazer com a Harley, nesse primeiro momento, e com a Kawasaki. Então, são esses dois primeiros que te lançam. Então, a gente estava no Aras, porque como é uma coisa inédita no mundo. Assim, eu não vi, pelo menos, nenhuma outra... Nenhum outro lugar no mundo fazendo. É muito legal a experiência. É muito bacana. E... Só que, para até dar certo, a gente ficou gravando 500 vezes, cara. E aí, a gente estava no Aras Turtinho. Não sei se vocês já foram. Já. É um lugar bonito demais. É um lugar bacana. E... A gente ficou lá, cara. Conversando de moto. Fiquei curioso. Conta um pouco mais para nós. Como é que seria um teste ride? Qual foi a palavra que você usou? Interativo? Digital. Digital. Virtual. A ideia é... A gente tinha uma premissa. Quando começou o hype das lives. Vamos digitalizar tudo. Eu, como cara que anda de moto, falei... Cara, tem algumas experiências que não dá para digitalizar. É. E aí... Enfim... Entendedores entenderão, sabe? Assim... Não, peraí. Vamos colocar um fone e um... Cara, tem algumas coisas que não dá para digitalizar. E andar de moto é uma delas. Eu acho real que... 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 Vai dar para digitalizar tudo. Mas... A experiência de pilotar uma moto. Vai ter algum limite. E... E... Pra calar minha boca. Eu inventaram... Um negócio que chega muito próximo da experiência de... Sério? Da... De pilotar uma moto. É. Você experimentou? Com certeza. Experimentei. A gente tá... Fica pronta na semana que vem. O que vai ser legal... Porque... Aí eu prometo... ó, vou fazer o seguinte, não tá combinado isso. Não sei se vocês falaram, não tá combinado, não tá combinado. Não tá mesmo. Mas assim que o teaser estiver pronto, o teaser, o making-off, eu tava fazendo hoje o making-off, dou o making-off, a gente contratou uma equipe pra fazer o making-off, Andrônio, o cacete, tava muito legal. Assim que o making-off ficar pronto, eu prometo que eu libero primeiro pra vocês. Olha só, sabia que ia valer a pena eu perguntar e tentar dar uma pressionada pra saber o que aconteceu no Aras hoje, olha só que legal. Assim que a gente for liberar no salão, vocês liberam ao mesmo tempo. E aí a gente vai soltar o teaser primeiro, né, pra dar uma espina boa, que depois vai ter essa experiência. A ideia é que você possa de fato fazer a experiência junto com o celular, meu Lugão. É a volta na pista e você podendo clicar ali na tela e ver qual é o... como é o... Painel. Ou eventualmente a cara que o piloto tá fazendo, como é o painel, se você quiser acompanhar. A vista em primeira pessoa mesmo de quem tá pilotando. É viver em pessoa, só que como a câmera é 360, você pode ter a vista de quem está vendo a primeira pessoa, entendeu? Ah, sim. E aí, só que é uma câmera super especial, que você gravar 500 vezes cada passagem. Então, quem tava muito feliz era o cara que estava pilotando a Rally, que eu não sei ainda se eu falar qual moto é, mas é uma puta moto que é da Rally. E ele falou, posso dar mais uma moto, cara? Claro que eu posso. Vou dar mais uma moto. Eu vou dar correndo, cara. Posso? Posso também. E esse cara, eu tenho certeza que ele teve um grande momento na vida dele, tanto pela moto, sem saber qual a gente ter um consenso de que era uma bela moto. Não conto pra você em off, mas aí vocês não podem. Aham, aham. Quanto pela pista onde ele estava acelerando, pista do Aras Tuiti, é fantástico, é um prazer de acelerar, de gostosa demais. Tava um dia lindo, sabe? Tava um dia lindo, né? Tudo pode melhorar um pouco. Tava um dia lindo. Semana passada a gente foi com a Cava e tava ventando, mas no final fez um dia lindo. Hoje o dia não tinha nem vento, tava um dia demais pra fazer isso. Então, querendo ou não, são nove horas da noite, não sei que horas isso vai ao ar, mas quem está ouvindo agora, a gente tá na sexta-feira às nove da noite, cara. E a gente tá falando de moto e de vento, então eu tô me divertindo, tá ligado? Olha aí. Fico muito feliz, bom, velho, bom. Então, assim, eu acordei cinco e meia da manhã pra ir pro ar, eu passei o dia inteiro. Pô, tá quebrado, hein, velho? Quer dizer, não parece que está, mas... Você lembra? Eu falei, claro que eu lembro. Tem aquele clichê, né, que a gente sempre levanta aqui, né? Trabalha, trabalhe com aquilo que você ama e nunca trabalhe mais um dia na sua vida, né? Porque você vai fazer o que você ama todos os dias. Mas, calma aí, antes de você falar, eu gosto também de botar o contraponto, o contraponto desse clichê, que às vezes a ralação e as obrigações são tão grandes que é, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais ame nada na sua vida. Isso é bom também. Eu gosto, até desse clichê eu gosto. Porque já limita o escopo também, então não vai ficar perdendo tempo. Tem que lembrar que nem tudo são flores, a ralação tá aí o tempo todo. Cara, eu tava falando com vocês um pouco antes, não sei se já tava no ar, já não sei, mas eu tinha um chefe que falava, você se diverte demais, você não devia ganhar salário. Olha aí. Cara, é verdade, me diverto demais, mas me divertir e ser pago por isso? Não. Né? Mas sim, cara, respondendo a pergunta que eu já desprecei, desculpa a dispersão. Ah, que isso, cara. Que isso, cara. Tá ali, você respondeu tudo. Pô, me desculpa, vocês vão ter que editar muito isso aqui, vou estar em slow motion. Nada. Não vai ter edição nenhuma, zero aqui, velho. Mas a emoção é essa, cara, assim, de verdade, acho que a gente só desliga mesmo, eu pelo menos, só desligo mesmo quando acaba o último dia, assim, porque até acabar o último dia, você não, sabe, não é tipo, foi o que você falou, assim, você planeja tudo pra dar tudo errado no dia, aí você aprende a consertar, aí você conserta, o evento você vai ficar te lindo no domingo, sabe, porque aí você já melhorou pra terça, pra quarta, pra quinta, e é muita gente, cara, assim, é um evento que tem muita gente, você tem muita coisa que pode acontecer no evento como esse. Nossa, cara, dentro disso, eu ainda queria fazer mais uma pergunta, velho, na verdade, até teriam mais coisas pra gente falar e a gente pode ter até um segundo encontro aqui pra gente falar mais e mais o tempo todo, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né, a gente tá falando de perrengue, falando de organização e eu queria saber de você qual foi a coisa mais difícil que já aconteceu ou alguma coisa muito inesperada, um problema assim que veio, vou ter que resolver essa treta aqui, o negócio tá pesado ou, sei lá, alguma coisa que de repente nem foi tão grande assim, não sei se teve alguma coisa assim, mas você lembra que foi dificuldade. Abrindo meu coração, de verdade, pra vocês, em 2019, a Riley Davidson não veio no salão. Então, vocês imaginam como é pra um cara que é apaixonado por moto, apaixonado por Riley, apaixonado por salão e que responde por isso, que tem emprego que depende disso. A Giovanna, na época, que era responsável pelo marketing, me ligou, querida, sabe, eu tenho relação pessoal bacana com ela, a gente não tá mais na Riley, tá o Arthur, que é um queridaço, brotherzaço, também tá lá. A gente, da printer, né, da printer press, é isso ou não? Não, o Arthur, não sei se era da printer press, agora ela é Harley, é Harley mesmo. Ah, sim, sim, sim. E o... Mas a gente, na época, me ligou e falou, cara, preciso te contar o negócio, não vamos. E aí, depois, no final, a gente teve várias, a gente investiu muito em experiência, porque a gente, objetivamente, tinha menos marca participando, então a gente investiu demais para fazer com que ninguém que fosse ao salão sentisse falta de nada e acho que a gente cumpriu esse propósito, tanto que a gente nunca realizou tanto teste e a gente chamou todas as montadoras mesmo, as que não estavam participando, então acho que esse foi, talvez, o maior perrengue, sabe, por todos os motivos. Primeiro, foi bem a minha vez, sabe, mas bem a Harley. E como eu vou comunicar isso para as pessoas? se eu vou comunicar isso, eu vou te sair do jornal, e se essas coisas são comunicadas, cara... Já tinha sido comunicado, você vai ter que dizer, como que eu vou ter que explicar o que foi comunicado? E aí, cara, mas sabe aquela coisa do, já que a gente está falando de clichê, o que não te mata, te fortalece? Foi bem isso, cara, a gente não morreu. Teve muito aprendizado nisso aí, não morreu, a gente não brigou com a Harley, eu fiz questão de manter contato com os caras, eu falo toda hora com os caras, a primeira marca que eu vou filmar a participação no Salão 21 foi a Harley Davidson. Sim. Então, o maior case da minha vida foi ter sido... Voltado com eles, é. Sabe, assim, a notícia que eu dei em 2019 foi assim, senhores, não teremos a Harley Davidson no Salão, eu fui o mesmo cara que depois estava lá e falou assim, já temos uma marca confirmada, a Harley Davidson. Então, acho que é assim, é. E aí, de novo, eu estou arrepiado de contar, cara, mas assim, é raro, tá ligado? Eu amo, cara, minha moto, da minha garagem, eu tenho uma Yamaha, bendita, tenho, estou com uma Vulcan da Kawasaki, então eu amo moto, assim, a primeira moto foi uma Honda, eu já tive BMW, sou louco na Bobber, da Triumph, eu babo na Suzuki, eu gosto de moto, a gente estava falando um pouco antes, eu ouvi o episódio de vocês sobre as clubs, eu fui assistir, voltei a assistir o Sons of Honor e que por causa de vocês, olha aí, eu não tinha pensado nisso, então eu gosto, mas a Harley tem esse peso, né, deve ser mais ou menos como você tem que contar que a Ferrari não vai no salão do automóvel, sabe? a referência, sabe? A história que você tem que explicar mais, de novo, a gente tem que, eu respeito e amo, mesmo, todas as marcas tem uma relação incrível com todo mundo, mas tem que dar a notícia, sabe? E a gente estava falando não é para todo mundo, não é todo mundo que entende de salão, que entende produto, que entende de moto, então eu tive que dar a notícia no momento, e falar, a Harley não virá, e a primeira pergunta assim, quem mais? Então você tem que explicar, se separar, e ao mesmo tempo quando depois, dois anos, sabe, de novo, fortalecido e não morto, falei, preciso mostrar um contrato para vocês aqui, então isso foi, acho que o maior perrengue deve ter sido esse, mas com um final feliz, sabe? Com um final feliz, cara, o jeito que você conta, você ter orgulho dessa história, já demonstra aí como é que é. Fala, me abriu no meu LinkedIn, sabe? É sério isso? Tá mesmo? Não, né? Mas poderia, poderia estar. Será que eu devo fazer? Será que é muito? mas eu vou fazer, eu conto, né? Pois é. Hugo Renaud, faça as honras. Luquinhas, obrigado por ter tomado conversar com o nosso, ceder aí quase uma hora e meia do seu precioso tempo para essa conversa, que foi excelente, eu não sabia que ia ser ótima, claro, sempre é, mas a encomenda saiu melhor do que a gente poderia imaginar, e mais do que tudo, mais do que para nós três aqui, eu acho que essa conversa vai ser muito esclarecedora para os nossos ouvintes, e para quem for assistir no YouTube também, então quero mais uma vez te agradecer em nome do Motorama por essa conversa muito incrível, foi muito rica, trouxe informações relevantes para nós, e eu quero de novo agradecer também, se bem que acho que vai ser a primeira vez, ainda não fiz isso, mas agradecer pelo convite Motorama Embaixadores, do Salão Duas Rodas 2022, uma alegria que não cabe no peito, muito obrigado pela escolha aí, vamos fazer de tudo para que seja uma escolha acertada, vamos fazer o nosso trabalho, por favor, conte com a gente, por favor, mas cara, obrigado mesmo, apesar de falar rápido e falar enrolado, eu espero ter passado uma mensagem positiva aqui, não tem nada enrolado não, eu não achei que você fala rápido não, mas quem sou eu para julgar, agora uma informação é que em diversos vídeos nossos, posso dizer aqui talvez todo o catálogo de vídeos nossos, a gente tem uma fama, tanto eu quanto o Guigo Pinheiro, de falarmos tanto um pouco demais quanto falarmos lento demais, então é muito comum, então olha que interessante, a nossa conversa, uma parte balanceou a outra, mas no YouTube a gente tem vários comentários de pessoas dizendo assim, ó, esse vídeo aí vocês podem facilmente assistir na velocidade e tal, pode dobrar de velocidade, que é bom que ele até acaba rápido, acontece, acontece muito, então só para dizer aqui que ninguém está certo, nem está errado, você fala rápido, não, eu falei que você fala rápido, o seu ritmo de fala é muito rápido, porque você é um cara que dá para ver que é acelerado, está trabalhando o tempo todo, mas, cara, com a maior clareza do mundo, pelo amor de Deus, de novo, é um prazerzaço, obrigado pelo convite, de coração mesmo, espero não ter decepcionado vocês, de forma alguma, eu sou fanzaço, importante dizer, para todo mundo que está vendo e ouvindo, eu comprei os adesivos do Motorama, eu não ganhei, eu comprei, chegou na minha casa, e eu não posso mostrar porque está aqui no meu computador, então vamos fazer o seguinte, agora você vai ganhar a camisa WorkChurch do Motorama, pronto, caralho, valeu a pena a compra dos adesivos, hein? Obrigado, 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 se chegou na sua casa, é belezinha, o produto foi aprovado, chegou, de verdade, chegou, bagunça mesmo, e eu vi, comprei mesmo como fã, porque sou fã de vocês, obrigado, irmão, obrigado pelo apoio, acompanha o consumo, então, parece essa asca, é super recíproco, o respeito e a satisfação, e, puta, que legal que vocês aceitaram o convite para participar do salão de forma oficial, então, e que legal, no final foi o que eu falei, a gente vai ter mais trabalho, porque agora a gente tem mais um ano e meio, não para esperar, mas para gerar conteúdo, para trabalhar, sim, e conte com a gente, pelo amor de Deus, a gente está muito empolgado, e isso vai ser sensacional, sabe, isso aí vai agregar muito para a gente, obrigado mesmo, cara, desculpa de novo qualquer coisa, pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, obrigado mesmo. E eu agradeço você ter disponibilizado esse tempinho para trocar essa ideia com a gente, e a vocês aí, que assistiram mais episódios aqui, mais esse episódio do Motorama, Cast, eu quero lembrar a vocês de colocar aí um comentário, com uma pergunta, o que seja, o que você quiser dizer, porque no episódio da semana que vem, a gente vai fazer a leitura, vai responder o que for, muito obrigado a presença de todos, você que ouviu também no Spotify, ou nas plataformas de áudio, só relembrar aqui, semana que vem estamos de novo aqui, em mais episódio, exatamente, semana que vem estamos de novo, valeu, muito obrigado, valeu a todos, valeu rapaziada. E aí E aí E aí E aí E aí